Reaberta a sessão, ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Finanças e Tributação apresentou, para ser favorável, a seguinte matéria, ofício 12.1 do Tribunal de Contas do Estado. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Kennedy Nunes. Eu gostaria de pedir aos deputados que estão nos seus gabinetes, senhor deputado, para que pudesse vir ao plenário, porque nós temos um acordo de liderança que nós votaremos os vetos e, para a votação dos vetos, nós precisamos de coro qualificado. Então, eu pediria que a V. Exª pudesse fazer a inversão da pauta, porque os deputados estão vindo e pedir aos deputados que estão nos gabinetes para que possam vir ao plenário, para que a hora da votação do veto a gente possa ter aqui o quórum necessário. Obrigado, senhor presidente. Feito o registro, com a palavra o deputado Valdir Cubalquini, pela ordem. Não havendo necessidade, vamos para a votação da redação final ao projeto 112.8, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro. Em debate, não havendo quem queira debater, em votação, quem tiver de acordo permaneça com o sem-contro. Aprovado. Votação da redação final ao projeto de lei 162.7, de 2018, de autoria do deputado Neudir Sareta. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo permaneça com o sem-contro. Aprovado. Votação da redação final ao projeto de lei 195.5, de 2018, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo permaneça com o sem-contro. Aprovado. Votação da redação final ao projeto de lei 201.8, de 2018, de autoria da deputada Ana Paula Lima. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça com o sem-contro. Aprovado. Votação da redação final, PL 228.8, de 2018, de autoria do deputado Jean Kuhlmann. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo permaneça com o sem-contro. Aprovado. Votação da redação final ao projeto de lei 249.2018, de autoria do deputado Ismael dos Santos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça com o sem-contro. Aprovado. Votação da redação final ao projeto de lei 260.8, de 2018, de autoria do deputado Kennedy Nunes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, com o voto do deputado Kennedy. Aprovado. Votação da redação final ao projeto de lei 278.7, de 2018, de autoria do deputado Silvio Drevec. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça com o sem-contro. Está aprovado. Votação da redação final ao projeto de lei 283.2018, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça com o sem-contro. Aprovado. Votação da redação final ao projeto de lei 284.5, de 2018, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça com o sem-contro. Aprovado. Votação da redação final ao projeto de lei 285.6, de 2018, da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça com o sem-contro. Aprovado. Agora, sim, vamos votar a admissibilidade das medidas provisórias. Eu vou retirar da pauta a medida provisória 224, porque eu havia entendido que havia um acordo de todas as medidas provisórias, um acordo de líderes. No entanto, eu me equivoquei, porque a 224, segundo a manifestação de alguns líderes, não estava acordada para o dia de hoje, portanto, fica fora da pauta. Nós vamos deliberar a admissibilidade da 222 em turno único. Antes disso, com a palavra do deputado Kennedy Nunes. Eu peço verificação de coro, senhor presidente. Vamos fazer a verificação de coro. Vamos abrir o painel para conferir a presença dos senhores deputados e senhoras deputadas. Obrigado. 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 Deputado Gelsa Meriz, V. Exª está no plenário, por gentileza. Não se viesse. Deputado Jean Kuma. Olha o chato. Cadê o chato que pediu a verificação de coro aí? Presidente. Pela ordem, deputada Ana Paula Lima. Nosso colega parlamentar, Fernando Coruja, completa aniversário hoje, a qual desejo vida longa, felicidades, muito êxito. Muitos votos de felicidades, né? Que é o que tu queres. Feito o registro, deputada Ana Paula, parabéns ao deputado. Muitos anos de longa vida. Nós já temos 25 no plenário, portanto, deputado Kennedy, temos condições de deliberar. Nós vamos colocar em votação. Agora sim. Em discussão, a admissibilidade da medida provisória 222 de 2018, de autoria do governo do Estado, que altera o artigo 9 da lei 13.342 de 2005, que dispõe sobre o programa de desenvolvimento da empresa catarinense, Prodec, e do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Catarinense, Fadesc, estabelece outras providências para debater o assunto. O deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, nós temos três medidas provisórias, ou tínhamos três, porque uma foi retirada da pauta a 224. E eu vou já fazer um pequeno comentário dessa medida provisória e da outra que vai ser votada. Eu tenho sistematicamente, vou aproveitar o teu aniversário para votar contra de novo. Eu tenho sistematicamente votado contra a admissibilidade dessas medidas provisórias. A admissibilidade da medida provisória não é uma formalidade, não é uma questão regimental, como se diz às vezes, não, mas é só para debater depois. Não. A admissibilidade é um dispositivo constitucional que tem que ser votado antes de discutir para verificar se é o caso ou não de medida provisória. Se pode ou não editar a medida provisória. Porque você não pode editar a medida provisória sobre qualquer coisa. A Constituição veda. Ora, o decreto-lei que havia na época ditatorial era mais restritivo que a medida provisória porque ele dizia aquilo que podia ser editado através do decreto-lei. Então, eram poucas coisas. A medida provisória diz o que não pode. Então, tudo o que está fora do que não pode, pode. Entretanto, mesmo naquilo que não pode, que são poucas coisas, é ali que são editadas a maioria das medidas provisórias. As medidas provisórias virou uma praga no Brasil, no Congresso Nacional, nos Estados, e qualquer parlamento brasileiro que queira ser um parlamento que tenha respeito da sociedade, tem que ficar com as suas prerrogativas de discutir os projetos de lei. Porque a medida provisória já tem força de lei, ela já tem eficácia. Quando for votar essa medida provisória aqui, não tem mais finalidade nenhuma. Por quê? Porque o efeito de ela já se deu e aí não tem como voltar atrás. Bom, se pode dizer, ah, mas tem, a Constituição prevê um decreto, está para alterar. Bom, se nem na administração se vota, nunca se faz nada depois. Então, aqui tem três medidas provisórias. Nenhuma delas obedece o critério da urgência da relevância. Por quê? Porque deveria ser objeto de projeto de lei. São medidas provisórias que têm uma finalidade, é aumentar o caixa do governo. Duas delas são repetição do que fez o antigo governador no ano passado, que eu vou ter aqui contra, que é um novo prefis e a questão da recuperação também de um prefis para o ITCMD, que é o Imposto Causa Mortes e Doação de Bens de Qualquer Natureza. Ora, esta praga que virou o Brasil de todo final de ano dar um perdão das dívidas, você penaliza quem paga. Ninguém mais vai pagar do jeito que está indo aí, porque você, todo final do ano, você dá um perdão. o sujeito aplica o recurso. Uma empresa qualquer que tenha sucesso tem que ter um lucro de pelo menos 5%. Se aquele recurso você não paga, é muito mais do que o perdão que é dado depois, aquilo que se aplica. Então, nós temos que começar a refletir sobre a circunstância de medida provisória. A admissibilidade é inconstitucional. Eu tenho mais simpatia pelo atual governador, evidentemente, do que pelo anterior. Fazia oposição aqui ao governo anterior, mas simpatia é uma questão. Não tem a ver com a Constituição. A administração de medida provisória não é com simpatia, não é por apoiar o novo governo tem a ver com a Constituição, com o livrinho, como dizia o general Dutra. E essas medidas provisórias não obedecem o critério da urgência e relevância e teriam que ser aqui debatidas na forma de projeto de lei. Evidentemente, que poderia, na forma de projeto de lei, quem desejasse votar a favor, você peça do PRODEC, o que ela faz? Ela pega o dinheiro do PRODEC, são duas partes, uma parte que o deputado Covalchini vai falar daqui a pouco aqui, é para acertar a questão dos municípios. Mas a segunda, tudo bem, essa poderia ser para o PRODEC ter lei também, para adequar a decisão do Supremo, mas a segunda parte, que eu gostaria que me explicasse também, é para retirar todo o dinheiro do PRODEC, botar no caixa do governo, para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. E nós ficamos assim, sempre correndo atrás, antecipando a receita do futuro e o futuro mais um minuto, deixa eu fazer para encerrar, e o futuro o que vai acontecer? Nós vamos só adiando os problemas, porque a situação é grave, e aí nós vamos antecipando o caixa, tirando o fundo de prevenência, tirando o dinheiro aqui do PRODEC, do FADESC, que é para depois, porque o dinheiro é pago para as empresas, voltava para o fundo para ser reinvestido. Se nós tirarmos o dinheiro dali antecipadamente, vai faltar no dinheiro também nesse fundo para investir nas empresas daqui a pouco. Então, eu vou votar contra a admissibilidade dessas medidas de produzir. Não só dessa, como foi retirada de pauta e como daqui vem a posterior. Deputado Fernando Cururio, deixa eu fazer uma pergunta, se me permite. Vossa Excelência falou que como a PRODEC lhe dá um incentivo, a minha pergunta é se ele afeta os municípios nessa distribuição que nós já tivemos um problema sério numa ocasião, que foi reestabelecido depois de muita, até algumas ações. Então, a pergunta é, o governo está com isso, retendo dos municípios ficando o seu caixa ou não dá prejuízo aos municípios? Não, não, dos municípios já houve uma decisão judicial e que o governo tem que repassar e é a primeira parte desse projeto. Aí ele está adequando a situação à primeira parte e estou de acordo. na primeira parte, no mérito, porque o mérito vai ser depois. Na primeira parte, ele faz a readequação do dinheiro dos municípios. Na segunda, ele tira todo o recurso que está lá e passa para o caixa do governo nesse final de ano para capitalizar o governo, evidentemente, em detrimento do fundo do FADESC. Obrigado, deputado. Com a palavra o deputado Waldir Cobalquini. senhor presidente, senhores deputados, a votação dessa medida provisória da admissibilidade, na verdade, é uma regularização contábil dos créditos contratados pelo PRODEC. e vou fazer, inclusive, uma leitura para o fácil entendimento dos senhores e senhoras deputados. É uma proposta que altera a forma como são reconhecidos e contabilizados os créditos oriundos dos contratos do PRODEC. Vejam, atualmente, a entrada, deputado Coruja, dos pagamentos das empresas participantes só são contabilizados no caixa do Estado ao final do pagamento de todas as parcelas pagas pelas empresas que são contribuintes. O que causa vejam, causa uma discrepância no caixa do Estado, pois as parcelas que o Estado deve repassar, notem, aos municípios são, por força, de decisão do STF devidas a partir do início da fruição e não lá no final. Fruição do benefício. pela empresa contribuinte. Logo, o Estado antecipa, o Estado tem que adiantar o repasse antes de contabilizada a receita, que só será, repito, lá ao final. Outra coisa importante, o projeto também visa a adequação dos limites legais de despesa do Estado frente à lei de responsabilidade fiscal, fazendo com que se compute o saldo desse fundo do Fadesc como receita corrente tributária, tributária, que justamente como outras medidas evitarão que se proíba as transferências como já ocorreu, as transferências voluntárias da União e a obtenção de garantias como também já ocorreu, e as contratações de crédito. Então, em vista disso, das razões aqui expostas pelo Poder Executivo, o meu encaminhamento é pela aprovação. Voto 1. Deputado Luiz Fernando Vampiro, V. Exª. concorda com a explanação do líder do governo? Então, em votação, quem estiver de acordo permanece sem conto, com o voto contrário, deputado Kennedy, deputado Luiz, desculpa, Fernando Coruja e João Almeida, desculpa, Luciano Carminati, aprovado pela maioria. Em discussão, votação em torno único à admissibilidade da medida provisória 225-2018, também da autoria do governo do Estado, institui o programa catarinense de recuperação fiscal do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos de 2018. o prefis ITCMD 2018 e estabelece outras providências e para debater o assunto, o deputado Fernando Coruja com a palavra. senhor presidente, só reafirmando, em nome do bom debate com o deputado Cobalchini, que fez uma argumentação do mérito ali, não tocou na questão da constitucionalidade porque a admissibilidade aqui não é o mérito, é a admissibilidade, se é constitucional ou não a medida provisória. E ela me parece inconstitucional porque não obedece o critério da urgência de relevância. No mérito, vossa excelência leu o dispositivo do governo que é claro, a primeira parte é para adequar a questão dos municípios, embora o Estado não pode fazer cortesia com a chapéu alheio, porque ele não pode emprestar o dinheiro dos municípios, ele estava emprestando o dinheiro dos municípios, ele tem que recolher, é claro que ele tem que recolher os municípios na hora, depois ele empresta, faz o prodeco dele, mas ele fazia o prodeco dos municípios, ele não pode fazê-lo. Então, claro que tem que acertar isso, não só contabilmente, mas como a justiça decidiu. A segunda parte que vossa excelência levantou é que é isso, na verdade, é para a questão do provisório fiscal, é uma antecipação de receita, tira o dinheiro do prodeco, bota no caixa do governo para facilitar as coisas no final do ano. Tudo bem, o governo está fazendo as tripas com a oração, porque o anterior deixou endividado essa situação que está colocada aí. Esta outra medida provisória é a mesma coisa, ela tem um mérito, o mérito é perdoar a dívida, é diminuir juros, perdoar a dívida, arrecadar até o final do ano, para quê? Para fazer o caixa do governo, para, na virada do ano, não ter dificuldade também para a lei da direção fiscal. Tem dois problemas, eu entendo. A primeira é na admissibilidade, é na constitucionalidade. Ora, perdão de dívida tem que ser projeto de lei, vida provisória para a questão urgente, relevante, coisa imprevisível, moeda, uma desvalorização, uma coisa que tem que ser feita de hoje para amanhã, para ninguém, não dá para esperar a discussão, isso aqui, perdão de dívida, é problema de lei, manda o problema de lei, a casa debate, mas só que, quando nós formos votar isso aqui, isso aqui vai ser votado, eu não vou votar isso aqui, porque não vou votar aqui, provavelmente no ano que vem, não é? No ano que vem, na hora que for votado, já arrecadou o dinheiro, e aí, se votar contra, por favor, é um, passa-se quase um, um embuste, assim, a votação. Então, eu quero dizer, não é admissível do ponto de vista, volto a insistir, a admissibilidade não tem a ver com o governo que está colocado, tem a ver com a Constituição, me parece que é inconstitucional, porque este é o tipo que tem que ser projeto de lei, no mérito, é outra discussão, vai ser se dada no futuro, não é? Mas eu acho que não deveria ter essa, esta mania que tem no Brasil de cada final de ano perdoar todo mundo que não pagou e penalizar os que pagaram, não é? Isso parece um, irracional. Parabéns. Com a palavra o deputado César Valduga. Bem, senhor presidente, eu quero fazer coro aí a fala do deputado Coruja. Eu me lembro que lá em Chapecó, quando eu era vereador, do estado de Pavan. O governo municipal também apresentou um projeto dessa natureza. Nada mais é do que a renúncia, a renúncia do juro, da multa e a correção monetária. E, quando se trata da correção monetária, ele passa realmente cruja, a ter a inconstitucionalidade. A iniciativa do governo até é interessante, boa, com uma boa intenção, mas acaba virando tudo isso uma onda, uma avalanche, porque também os poderes públicos, municipal, também exercitam da mesma forma, a onda que também tem os mesmos padrões, deputado João Amin, subestabelecendo a renúncia fiscal. E isso é preocupante. Além da inconstitucionalidade, vejo que também da imoralidade. Da imoralidade. porque aqueles que pagam em dia, como é que ficam? O cara é certinho, paga. E aqueles que demoram para pagar, levam anos, muitas vezes, têm um programa especial para que ele lá seja isento da multa, do juro e até, muitas vezes, da correção monetária. E, quando se trata de correção monetária, ele passa a ter a inconstitucionalidade. Entendemos os princípios, o presidente da razoabilidade sobre um projeto dessa revergadura. Mas, deputado Coruja, nós precisamos, enfim, aqui nessa casa, deputado Cobalquino, a vossa excelência não tem culpa dessa situação, não é de agora, isso vem de tempo. Mas vejo que esses projetos que vêm diretamente das comissões, deputado Adeluca, precisava passar pelo crivo também dos demais deputados. porque o projeto vem aqui, muitas vezes, sem o conhecimento dos parlamentares, sem o conhecimento dos idis dessa casa, para que sejam apreciados e votados. Por mais que seja aqui o debate da admissibilidade apenas. O debate da admissibilidade. E me lembro muito bem que aqui se propôs, há um tempo atrás, rever o regimento interno dessa casa, João. E precisa. passou, passou, ano após ano, e não se reveu, não se buscou, na verdade, enfim, rever melhor o regimento em casa de como operacionalizar essa tramitação que passa lá nas comissões ou em algumas comissões para que depois venha o plenário, onde que não se tem o conhecimento de todos os deputados dessa casa. são questões que têm que mudar. São ritos que acontecem já há determinado tempo e que precisam, em dúvida nenhuma, ser revistas para que a gente não se depare em situações como essa. Por mais, deputado Cobalquine, importante, vejo que o governo arrecada, busca, mas tem que ver o mérito também. Passou nas comissões, respeitamos os pensamentos dos demais membros da comissão, das comissões. mas se for ver a lei de responsabilidade fiscal, ela preconiza que quando se trata presidente de renúncia fiscal, o projeto, além de ser imoral, ele também é, ou seja, é ilegal. Ele, enfim, vem com origens, vícios de origens, por mais que seja uma medida provisória. Mas, mesmo assim, eu voto a favor Cobalquine, mas vejo que essa casa tem que, esse dever aqui, o ano que vem, de fazer essas mudanças para que possamos, enfim, aqui, nesse plenário, poder votar, enfim, com mais, com mais conteúdos, com mais informações, respeitando os princípios da razão deidade, mas também a questão, simplesmente, Beto, da constitucionalidade. Obrigado, senhor presidente. Uma palavra ao deputado Valdir Cobalquine, líder do governo. Senhor presidente, senhores deputados, frequentemente o governo, não esse, todos os governos, lançam mão de programas de recuperação fiscal, fruto de déficits tributários. e agora é um momento especial, deputado César Valduga, já que esses recursos serão utilizados para pagamento de folha, de décimo terceiro, medidas que se impõem como urgentes. Neste caso específico, é o imposto sobre transmissão, causa-mortes de doação, que é o ITC-MD. O Estado tem crédito, os devedores não têm demonstrado, ao longo de muitos anos, capacidade de pagamento, e aí, se não é em condições especiais, esses recursos não adentram no Tesouro do Estado. A razão pela qual, deputado Dada, se faz necessária a aprovação dessa medida provisória, como forma de permitir que, com esses recursos, o Estado possa saudar os seus compromissos que são inadiáveis. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como sem conta, quem discordar se manifesta. Voto contrário, deputado Kennedy, deputado Luciano, deputado João Amin, deputado Mário Marconi, deputado Ana Paula, deputado Fernando, Coruja, Minoto, aprovado por maioria. Discussão, votação, em turno único, mensagem de veto, 1.217, 2018, veto total ao PL 182, desculpa, para 17, de autoria, deputado Nildi Sareta, que declara integrante do patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado de Santa Catarina, às atividades artísticas realizadas em festivais e concursos tradicionalistas e adota outras providências para debater o assunto. deputado Fernando Coruja, com a palavra. A Comissão de Justiça da Casa aprovou, na semana anterior, por unanimidade, uma súmula, eu não sei se chama súmula, ou enunciado aqui, enunciado aqui, um enunciado para que esses projetos desse tipo, eles não sejam mais votados na Casa. foi aquele debate que nós tivemos aqui, se a atribuição do Legislativo, através de lei, é atribuir que determinada atividade é do patrimônio imaterial. A súmula não foi publicada ainda, está em processo, o enunciado não foi publicado. Como esse veto diz respeito àquele assunto, eu não perguntaria ao plenário, se não seria melhor talvez a gente retirar de pauta este veto é aguardar a publicação do enunciado, porque na hora de publicar o enunciado, o entendimento disso aí vai ser diferente e já foi aprovado. Não sei se... Consulto ao autor da matéria, o deputado Neldi Sareta. Senhor presidente, na verdade, a consulta é o seguinte, se eu concordo que o veto seja mantido, porque se eu esperar a publicação do enunciado, será usado esse enunciado como argumento para manter o veto. Eu entendo, senhor presidente, o veto está na pauta, eu acredito que nós temos que votar, essa matéria, no meu entendimento, é tranquila, nós temos essa questão das tradições, de atividades artísticas, culturais, aqui em Santa Catarina, o movimento, esse movimento tradicionalista, também é um movimento forte, nós falamos aqui de atividades artísticas, danças tradicionais, gauchescas, danças de salão, declamação, caos, trova, gaita, enfim, eu acredito que é um projeto que valoriza a tradição cultural, há um movimento todo em cima de Santa Catarina, então eu vou manter a votação porque acho que os senhores deputados podem decidir e certamente entendo que isso aqui seria uma valorização dessas tradições culturais. Obrigado, senhor presidente. Vossa excelência, deputado Fernando Corujo, que é a réplica. Não, não, tendo em vista a manutenção, eu, e tendo em vista o que eu já votei em outras ocasiões, acho que a argumentação que faz o governo para vetar é uma argumentação que não é cabível do ponto de vista jurídico, então eu voto é não, eu acompanho o projeto do deputado Sareta para a derrubada do veto. Com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Presidente, gostaria de pedir aos nobres deputados, novamente eu venho aqui falar pela enésima vez da questão da defesa do nosso trabalho. Nós não podemos de forma alguma nos prostrar diante de pareceres de técnicos dentro de uma questão como a área de direito que tem várias vertentes. Eu peço que nós possamos derrubar o veto em respeito ao trabalho do parlamentar. Esse é um trabalho em que alguém conversou com o deputado Neudir Sareta, deu a sugestão, fizemos, passou por três comissões e agora foi votado, peço mais um minuto, senhor presidente, se possível. Mais um minuto, com certeza. Obrigado, senhor presidente. foi votado em primeira votação e segunda votação e agora porque um técnico tem a visão que não é culpa do governador, mas sim dos técnicos que têm uma visão que não pode e daí colocam, inclusive, jogam no lixo todos os pareceres dos nossos departamentos jurídicos aqui. Então, eu peço mais uma vez aos deputados que a gente possa valorizar, deputado Mota, o trabalho do deputado do parlamentar na produção disso aí e por isso que eu peço para que nós possamos votar pela derrubada do veto, o voto vermelho, o voto 2, o voto não em defesa do parlamento, senhor presidente. Obrigado. A palavra ao deputado Valdir Cubalquini. Senhor presidente, absolutamente nada contra a iniciativa do deputado Neudir Sareta, que, aliás, segue a iniciativa de tantos outros parlamentares, mas o governo de forma sistemática tem vetado todos esses projetos, alegando o deputado Pavã, que foi secretário de Turismo, Cultura e Esporte, que tem uma regra própria ilegal, que tem que ser encaminhado via Fundação Catarinense de Cultura, e o próprio enunciado da CCJ, que chegou à conclusão de que não é mais possível deliberar nesta casa aprovando projetos dessa natureza, que não sigam as regras pré-estabelecidas. Isso não é uma novidade. Aliás, eu encaminhei pela derrubada de um veto aqui, de um projeto de iniciativa da deputada Ana Paula Lima, e fui advertido como líder pela deputada Luciana de Carminati, de que nós não deveríamos mais, não deveríamos mais votar aqui projetos dessa natureza. A razão pela qual, não no mérito, mas a orientação é pela manutenção do veto. Com a palavra a deputada Luciana de Carminati. Presidente, eu quero tratar dessa matéria respeito muito a construção e o direito de cada parlamentar a propor projetos de lei, requerimentos, enfim, se posicionar sobre as diferentes matérias. Mas o fato é que nós temos hoje uma regulamentação da Fundação Catarinense de Cultura e lá nós temos técnicos que conseguem identificar através de critérios objetivos o que constitui patrimônio imaterial, material, o que é um bem cultural. Quem sou eu, deputada, para dizer se uma bebida, por exemplo, a bebida lá de bombinhas é um patrimônio imaterial? Eu posso ter a melhor das boas intenções, mas eu não sou a técnica que identifica o que é um bem material ou imaterial. É por isso que nós fizemos uma proposição, respeitando esta regulamentação, e foi aprovada nesta Casa. Os deputados aprovaram. Então, aqui poderia ser um projeto, um veto a um projeto de lei meu, não é a questão do deputado Sareta, que é meu colega, poderia ser de qualquer um parlamentar, mas eu entendo que esta Casa precisa respeitar o regramento jurídico que existe nas diferentes instituições. Se nós estivéssemos votando aqui algo em relação à questão ambiental, nós estaríamos respondendo por regramentos jurídicos. Agora nós estamos tratando de patrimônio cultural, patrimônio cultural, embora tenha prerrogativa do parlamentar que eu respeito, mas é muito difícil para nós denominarmos o que é um patrimônio histórico, artístico, cultural ou não. Senão, daqui a pouco vira uma lista sem fim e perde o sentido também. Então, eu só quero referendar que fomos nós aqui que votamos. Só isso. Não entro no mérito aqui do veto do meu colega, mas eu quero dizer que tem um histórico e tem toda uma compreensão técnica da fundação que a gente precisa respeitar. Só isso. senhor presidente. Vamos abrir o painel para deliberar. Quem vota um mantém o veto, quem vota dois é contra o veto. Aberto o painel, senhores e senhoras deputados e deputadas. Voto dois. Senhor presidente, senhor presidente, apenas para informar os senhores e senhoras deputados, a regra está estabelecida desde 2004 através do decreto 2.504. Ali contém tecnicamente, juridicamente, quais os passos, os caminhos que precisam ser perseguidos. e por isso é que todos, sem exceção, todos os projetos que passam por essa casa e que vão à sanção do governador, eles são vetados. E aí, uma vez existindo a regra e o próprio enunciado, mais uma vez, da Comissão de Justiça, não faz mais sentido. eu compreendo, deputado Kendi, e eu próprio já fui autor de matérias similares, mas eu preciso me render não apenas aos fatos, mas aquilo que é legal. Só para lembrar, senhor presidente, esse projeto aí é da tradição das bombachas, dos CTGs aí. Quero ver os deputados aí que colocaram a bombacha fosse o CTG, ele disser que não é a tradição nossa. Tchê! Não é isso. Todos votarem, eu vou abrir o painel para conferir os votos. Abriu o painel. Dez votos, sim, dezessete, não, mantido o veto. Discussão e votação em torno única mensagem de veto 1264-2018 de autoria do Governo do Estado, veto parcial ao PL009016 de autoria do deputado Fernando Coruja, que dispõe sobre o repasso financeiro de recursos da União vinculados à área da saúde destinados ao Estado de Santa Catarina e estabelece a impositividade da execução financeira do Odecimal dos recursos consignados na saúde, digo, na área da saúde na Lei Orçamentária Anual LOA. Em discussão, o deputado Fernando Coruja está com a palavra. senhor presidente e senhores parlamentares, por imposição constitucional, o Estado deve gastar aqui em Santa Catarina 15% a partir do ano que vem da sua receita corrente líquida dos impostos em saúde. Há ainda uma discussão está no Congresso do Supremo Público Federal sobre a constitucionalidade ou não dos 15%. Nós esperamos que o STF mantenha essa possibilidade. Me parece que é claro, até vou colocar aqui a Lei Complementar 141, que é a lei que o necessário, a lei que disciplina esse assunto no Brasil, diz o seguinte, os Estados e os municípios deverão observar o disposto nas respectivas constituições, ou leis orgânicas, sempre que os percentuais nela estabelecidos foram superiores aos fixados nessa lei complementar, que é a lei que fixa em 12%. Então, a lei, a própria lei federal diz que pode ampliar e eu espero que o governo mantenha os 5%. Mas aqui, o veto diz respeito à forma que esses recursos são repassados ao fundo. Ora, há um problema no repasse. O repasse, ele é feito muitas vezes só no final do ano e muitas vezes de forma apenas escritural, contábil. É apenas calculado aquilo que é empenhado e liquidado, mas não aquilo que efetivamente foi pago. Depois, quando passa o ano, normalmente o governo cancela, estorna aquilo e acaba não aplicando os valores. o projeto de lei que foi aprovado unanimemente por esta casa aqui, diz que tem que ser repassado na forma de duodécio. Isto é, a cada mês repassa o valor daquele mês. Qual é a finalidade? Fazer com que a saúde possa planejar a sua aplicação de recursos para que possa dispender os reforços de forma mais adequada de forma a fazer aquilo que nós esperamos, ter uma saúde pública de qualidade. Ora, o governo vetou sobre a seguinte argumentação de que isto é uma lei orçamentária e sendo lei orçamentária a iniciativa só pode ser do próprio executivo. Ora, isto não é lei orçamentária, nós não estamos tratando do orçamento, não é? Nós estamos tratando de um prazo para pagamento. Este prazo para pagamento é muito comum numa série de tributos, de recolhimento de tributos que o parlamento tem iniciativa, quando o parlamento diz que o IPTU vai ser recolhido até... Isso, então, não é lei orçamentária, está longe de ser lei orçamentária. E o governo alega depois, além disso, veja, por exemplo, o que diz, portanto, em que pese a relevância do Serviço de Saúde, o projeto já tem lei contrário ao interesse público, na medida em que pode vir gerar um colapso nas contas públicas. Bom, se tem que repassar o duodécimo, vai gerar o colapso como? Tem que passar o aumento adequado. Isso porque a medida exigiria o inadimplimento de outras despesas. não. Você repassa o percentual necessário, obrigatório de caráter continuado. E assim a paralisação de outros serviços. E falam, então, que diminuiu a receita. Bom, se diminuir a receita, vai passar a menos, mas não vai passar, passa um percentual. Então, esse é um projeto, está aqui, o Ministério Público está aqui, houve um... foi um projeto muito debatido aqui na casa, nas várias comissões, houve a participação do Ministério Público e se decidiu aqui por aprovar. O governo atual colocou na LDO e disse que assim estava cumprindo. Mas a LDO é uma coisa colocada ano a ano. Se o governo quiser colocar ou não. Não é uma obrigatoriedade colocada. Então, eu peço o apoio para que a gente possa derrubar esse veto, manter o repasso do duodécimo, como deve ser feito, mês a mês, porque esse é um dos projetos mais importantes dessa casa, ao lado daquela PEC que foi feita em conjunto com os vereadores, que o deputado Merizio também apoiou e vários aqui deram a iniciativa, para melhorar a saúde de Santa Catarina. Então, eu peço o apoio para que a gente derrubbe esse veto, mantenha a lei numa prerrogativa do Parlamento, que o deputado Kennedy sempre levanta aqui, e nós façamos o controle de constitucionalidade aqui desta forma. A discussão a posteriori no Judiciário... Mais um minuto. Mais um minuto. Vamos deixar para que ser feita a discussão da constitucionalidade repressiva, que certamente vai ser feita depois, se o governo solicitar a inconstitucionalidade, isso vai ser debatido a tempo e hora. mas eu entendo pelas decisões que se há no Supremo que não estamos tratando aqui de lei orçamentária. É apenas uma fixação de prazo de pagamento muito comum no direito brasileiro, muito comum que seja feita pelo Parlamento e não cair na inconstitucionalidade. Então, peço a vocês o voto não. Uma palavra ao deputado Gelson Merizzi. Presidente, essa questão que trata do percentual escalonado do Duodésio é um tema que extrapola a questão de governo e oposição. O deputado Cobalquini mostrava agora a lua onde está previsto o pagamento, o repasse até o dia 20 de cada mês. No entanto, disse muito bem o deputado Coruja que a lua é anual. Além disso, a lua trata-se de um projeto que tem uma aplicação anual e não cabe nenhuma penalidade se houver o descumprimento de um mês para o outro. Porque no final do ano, tanto o Tribunal de Contas quanto o Ministério Público vai fazer a soma dos recursos repassados e vai ter cumprido com uma divergência administrativa de não cumprimento de datas. O projeto de lei do deputado Coruja é muito mais abrangente e eu sou absolutamente favorável a ele e seria mesmo em outra condição se estivesse no Executivo por uma questão prática. Quando não se cumpre o duodécimo, primeiro se empurra para o final do ano um problema que terá que ser resolvido. No final do ano você gasta mal, você gera despesas desnecessárias e não se dá aos agentes da saúde o exercício tendo uma previsão orçamentária efetiva. Embora pareça ser um problema para o governo, eu sinceramente acredito que é uma solução para o governo que vai disciplinar os seus quadros e não é o governador é os executores da política de saúde que vão estar disciplinados a cumprir uma lei sob pena de responsabilidade que não é o caso da LOA que não impringe nenhuma penalidade a quem nos cumprir a sua legislação. Portanto, eu entendo sinceramente que para a questão de Estado independente de governo e de oposição é uma medida que visa dar ao processo da saúde e da administração um ganho e não um peso. Por isso, vou votar pela derrubada do veto sem nenhuma conotação de ser contra ou a favor de uma postulação que seja deste governo ou do próximo. Por convicção pessoal que é bom para o Estado, para a saúde e para o governo que vai ter uma lei a ser cumprida desde janeiro até dezembro. Por isso, voto pela derrubada do veto. Uma palavra ao deputado Neody Saretto. Senhor presidente, queria me manifestar também na mesma esteira até pelo debate que fizemos na Comissão de Saúde, fui inclusive relator na Comissão de Saúde desse projeto e há uma grande preocupação no Estado afora com a preocupação da saúde dos catarinenses. Leis importantes que foram aprovadas inclusive por essa casa ajudaram a mostrar a quantia de catarinenses que estão em filas de espera aguardando procedimentos e atendimento. ainda essas dívidas acumuladas que o próprio governo admite e, portanto, nós temos que ajudar nessa solução. E essa casa deu um passo importante quando aumentou o recurso de 12% para 15% para a saúde e está dando mais um passo importante ao estabelecer esse repasse em forma de duodécimo. Como foi dito aqui, as questões legais já estão plenamente superadas nos debates, o próprio argumento que o deputado Agostini já colocou e não há por que nós alegarmos alguma questão de ordem legal para não derrubarmos esse veto. Acredito, inclusive, que esse seria um gesto importante que esta casa estaria dando diante, inclusive, desses anseios que a sociedade tem demonstrado, inclusive, debateu isso na campanha eleitoral, mostrando que tem e exige novas mudanças também dos governos. Então, o repasse em forma de duodécimo é uma questão obrigatória do governo, até mesmo independente de nós termos uma lei, mas, infelizmente, sem a lei os governos tradicionalmente não têm feito aquilo que seria o correto. Portanto, senhor presidente, a derrubada do veto é uma questão importante, inclusive, para esta casa demonstrar que está ajudando dar soluções para esse grave problema que afeta os catarinenses em relação às questões relacionadas à saúde. Portanto, senhor presidente, como disse também aqui o deputado Meriz, que o Mente cedeu, independente de questão governo, oposição, até porque nós estamos num momento de transição e não se coloca essa questão nesse momento como primeiro lugar, acabamos, inclusive, de ter uma eleição e o que nós temos que pensar aqui é exatamente no objetivo e o objetivo é garantir aquilo que deve ser o melhor para a saúde dos catarinenses, portanto, senhor presidente, vamos votar não pela derrubada do veto. O deputado queria se pronunciar, o deputado Vampiro pediu para nós acelerarmos, mas certamente que o deputado Fernando Corojo não vai abrir mão de dar sequência ao debate. O parlamento é para debater, não é, deputado Fernando Corojo? Ou vamos diminuir o tempo do debate? Vou dar uns cinco minutos conforme acordado. Então, em homenagem ao deputado já aniversário do deputado Corojo, vamos dar esse presente para ele. Boa excelência, tem a palavra e continua cinco minutos conforme acordado. Eu não vou usar os cinco minutos, mas só gostaria de reforçar aqui exatamente essa questão que o deputado, duas questões aqui que ficaram muito interessantes até para que os deputados que talvez possam ter alguma dúvida ficasse bem reforçado isso. Primeiro, a fala do deputado Corojo, autor da proposta, quando ele disse que nós não estamos mexendo no orçamento e sim em prazos. Então, por conta de mexer em prazos, deputada Ana, não existe qualquer inconstitucionalidade. Segundo, a fala do deputado Jalcio Mirizio que falou que, e é exatamente isso, o governo, deputado Silvio, tinha que querer esse tipo de ferramenta que nós estamos dando para a execução do trabalho por conta que ele vai padronizar essas questões que valem muitas vezes como está hoje da interpretação daquele que está lá, do técnico que está lá. Então, eu entendo que isso é de importância para a gestão do governo e o Estado, justamente com a autoria do deputado Fernando Coruja, dá essa possibilidade de nós estarmos não mexendo o orçamento, é prazo, e estabelecendo normas para ficar melhor na questão da prestação de contas. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Valdir Cobalchini. Senhor presidente, eu não desejo fazer nenhum contraponto aqui, até porque eu votei a favor do projeto do deputado Coruja, que foi vetado pelo governador. Esse projeto mereceu a aprovação aqui com o voto contra de alguns que hoje defendem a derrubada do veto. O governo vem cumprindo, o atual governo vem cumprindo, sim, o repasse mensal. Essa dívida astronômica que tem a saúde talvez seja fruto da falta de uma programação financeira, deputado de Sareta, mensal. Hoje isso vem acontecendo e graças a isso a dívida ela já diminuiu consideravelmente. Então, o governo talvez tenha reconhecido isso, ao mesmo tempo que Veta já coloca um artigo na LOA, que é o artigo 13, dizendo que no dia 20 e não no dia 15, como propõe o projeto do Coruja, dia 20 de cada mês será feito o repasse dos valores constitucionais, ou seja, o duodécimo para a Secretaria da Saúde. Eu entendo que ele corrige, mas também concordo que esta garantia é só para o ano, que é a LOA. E eu, em face disso, quero liberar, até por um dever de, creio que, por uma coerência, já que votei também a favor desse projeto, liberar, para que os deputados votem de acordo com os seus convencimentos. 2, 2. Abriu o painel para deliberar. Vota 2, 2. Quem vota um mantém, quem vota dois é contrário ao vento. Até o Boba, vai votar dois. Boba, desce um presente para ele. Agora, Titão, 2, Titão. Está faltando o voto de Titão, presidente. Ô, Silvio, também vota. Vota, Silvio, vota. Sua voz se dá empate. Empate ou vem, também vai. Direito, meu amigo. O Beto pode votar, mas vai dar. Vai dar. Nada. Não votou? Tem empate ou vem, se for. O Beto não tem empate. Não votou. abriu o painel para conferir os votos. 24, não. 3, sim. Portanto, está derrubado. Parabéns. voto. Vão te liberar o último veto. Trata-se Trata-se de autoria do governo do Estado, com o projeto, ou melhor, conveto total ao PL 361, 16, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, que institui reserva de vagas nos contratos celebrados pela administração pública estadual, nas áreas de segurança, vigilância e transporte de valores, no âmbito do Estado de Santa Catarina. em discussão, não havendo o que queira discutir. Senhor presidente, deputado Kierend, com a palavra. Para manter a minha regra de defesa da produção parlamentar, eu vou votar contra o veto, porque o deputado Vampiro, com certeza, ao ter protocolado esse projeto, foi uma demanda que apareceu para ele e que ele deu aqui, que a Comissão de Constituição e Justiça deu parecer favorável, mas outras duas comissões deram parecer pelo mérito. Nós votamos duas vezes aqui e eu não posso, eu sou um parlamentar daqueles convictos que no que nós produzimos aqui deve ser respeitado. Por isso, minha posição continua o mesmo, defendendo o projeto do deputado Vampiro pela derrubada do veto, senhor presidente, em defesa do parlamento e do trabalho do parlamentar. Com a palavra, o deputado Fernando Corujas. Senhor presidente, quero especialmente agradecer o apoio ao veto anterior, inclusive, o deputado aqui, o deputado Meriz, o deputado Quintana, bom, o deputado Sareta, o deputado Cobalquini, que liberou a bancada para que a gente pudesse derrubar aquele veto anterior. Esse aqui, eu vou comentar, fazer um comentário, porque eu dei uma analisada no veto e vejo o que é o projeto. O deputado Vampiro propõe o seguinte, que nos contratos celebrados por órgãos e entidades da administração pública estadual, nas áreas de segurança, vigilância de transporte, de valores, deve conter uma cláusula que reserve um percentual mínimo de vagas para determinado sexo. Então, tem que ter pelo menos 30% para mulheres ou 30% para homens, como foi acertado. Aí diz, depois, que a exigência que não se refere ao artigo 1º dessa lei, ela deve constar expressamente dos editais de licitação para a contratação de emprestadoras de serviços. Ora, o governo veto. Como é a primeira argumentação? é o Estado não pode legislar sobre licitação. Primeira coisa, o que diz a Constituição no seu artigo 22, inciso 27? Diz que na questão de licitação, o questão de licitação, compete à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. Então, há um entendimento, a Constituição permite um entendimento que, se não for norma geral, o Estado pode legislar. Tanto, nós fizemos aqui, foi feito aqui o Código Ambiental Brasileiro, que foi nessa prerrogativa. Mas a questão aqui, estratégica, isso aqui não é lei de licitação, porque é apenas para informar, porque a licitação não vai mudar, porque, depois do contrato, na hora de contratar as pessoas, nós não estamos tratando de lei de licitação aqui, nós estamos tratando de outra questão. O deputado Sareta e a deputada Ana Paula apresentaram um projeto que foi aprovado aqui, que deveria constar na lei de licitação a questão do que é vedado o asbesto em Santa Catarina. Nós não estamos aprovando aqui, não estamos tratando de licitação, é só para informar. Aqui é a mesma coisa, é só para dizer, no edital, que depois no contrato tem que obedecer isso. A segunda alimentação pela inconstitucionalidade, que o governo diz, é que se trata de direito do trabalho. Não é direito do trabalho. Aqui é uma questão de ação afirmativa, de dizer que tem uma quantidade mínima de vaga para determinado sexo. Aliás, a própria Constituição diz, se for a questão de defesa de vagas para as mulheres, diz no artigo 7, inciso 20, o seguinte, artigo 7, todos são iguais perante a lei, tal, 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 tal. Artigo 7, deixa eu pegar aqui. Diz no artigo 7, na questão de proteção do mercado de trabalho, inciso 20, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Ora, a própria Constituição diz que o mercado da mulher tem que ser protegido. Então, qualquer projeto nos termos da lei que proteja o trabalho da mulher é constitucional. Então, encaminha nessa direção. O deputado Vampiro, no mérito, nem está protegendo o mercado da mulher aqui porque foi mudado para que haja pelo menos 30% de um sexo exatamente para não ter aquele viés de ser um protecionismo e, de repente, ter 100% de mulheres. Tem que ter 30% de um, pelo menos, masculino ou feminino. Então, nesse sentido, eu acho que o projeto não é inconstitucional e eu vou na caminhada do que o deputado Kennedy insiste sempre aqui. Nós temos que resgatar o papel do parlamento para debater as questões. Se há um entendimento que tem que aprovar isso e o Supremo Tribunal Federal muitas vezes discute a questão da inconstitucionalidade lá das 6 a 5, nessa mesma questão aqui que fala em direito de trabalho, a decisão que o governo traz não foi unânime, deu 6 a 4, parece. Então, eu voto 2 pela derrubada desse veto também. Uma palavra do deputado César Valduga. Quero fazer, senhor presidente, das palavras do deputado Kennedy, as minhas palavras. De valorizar o parlamento, valorizar as matérias produzidas aqui nessa casa e que diga-se de passagem, aprovado, se eu não me engano, deputado Vampiro, por unanimidade aqui nessa casa. Eu vejo que buscar o princípio da equidade se faz necessário do Estado de Santa Catarina. Eu mesmo tenho um projeto de lei que também busca a equidade na mesa diretora do parlamento, que as mulheres tenham mais participação na mesa diretora, mas também quanto nas comissões das esferas públicas, deputado Maurício. E, realmente, eu vejo que buscar esses espaços, tanto aqui, bem abrangente, inclusive, na área da vigilância, na área do transporte de valores, o qual você faz terceirizado, o Estado acaba fazendo muitas vezes terceirizado, mas quando se faz por parte do governo do Estado a terceirização, qual sou contra, porque a terceirização acaba precarizando ainda mais, deputada Ana Paula, os serviços públicos, onde se deveria prestar bons serviços, acaba se terceirizando e prejudica, prejudica setores que são vitais, inclusive, à saúde humana, à questão da educação, como também à própria questão da segurança no transporte. Então, eu também voto pelo dois, pela rejeição, mas, principalmente, deputado Vampiro, pela valorização dos trabalhos aqui feitos nessa Casa, o qual nem todos têm a mesma compreensão, da valorização desse Parlamento, de todos os deputados, que, enfim, tem a prerrogativa, o qual sendo ceifada cada vez mais. Nós não podemos perder as nossas prerrogativas de legislar, fiscalizar, mas também é uma forma de cooperar com os atos de poder executivo apresentando projetos dessa natureza. Então, deputado Vampiro, quero lhe parabenizar e que a gente siga esse rito de valorizar o Parlamento catarinense quando aqui as matérias apresentadas. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado Waldir Cobalquine. Senhor presidente, eu preciso exercer aqui o meu papel e informar as razões e o porquê do veto. Segundo o governador de Estado, o projeto, ele ofende dois dispositivos. Um da lei 8666, que é a lei das licitações. E o outro, um dispositivo constitucional, no artigo 22, que diz que direito do trabalho é prerrogativa da União. não estou entrando aqui no mérito, deputado que apresentou o projeto e que também teve o meu voto pela aprovação, inclusive na Comissão de Finanças, salvo o melhor juízo, fui o relator. Eu peço, deputado Vampiro, com a devida vênia, que vossa excelência como é o autor do projeto e também decriciúma, portanto, da mesma base do governador Eduardo Moreira, que faça o encaminhamento dessa votação. Obrigado, o Luiz Fernando Vampiro, com a palavra. Eu tenho recebido aqui bons encaminhamentos, mas, na verdade, fazer o contraponto, a gente entende quando a gente constrói um projeto de lei como este, na verdade, que veio do anseio de uma proteção efetivamente às mulheres, de você se entrar em vários dos órgãos, deputada Ana Paula Lima, você vê que a figura da recepcionista não existe mais. Hoje em dia existe um vigilante efetivamente terceirizado pelo governo que faz às vezes da recepcionista. Isso tem acontecido em vários órgãos públicos e não há efetivamente a reserva ao público feminino na ocupação dessas vagas. Eu acho que é de fundamental importância que nós possamos fazer a defesa da mulher. A mulher, hoje em dia, ela tem um grau de igualdade, mas ela precisa ainda, segundo o artigo 7º da Constituição Federal, termos algumas políticas públicas em seu interesse, em sua defesa. Por isso que, data vênia ao colega Cobalchini, líder de bancada do governo, governo esse que eu apoio, hipoteco e elogio, que é o do Eduardo Moreira, que tem sido um belo governo, aliás, que tem se revelado um grande gestor, como em outras ocasiões, mas eu não poderia deixar em virtude dos argumentos que não são consistentes, que são argumentos pela Procuradoria que não carregam, obviamente, sustentação para que possa derrubar e demovê-lo deste voto. Eu peço o voto 2 para que derrubemos o voto do, então, governador Eduardo Moreira. Obrigado. Vamos abrir o painel para deliberar. Vai estar em votação. Direito de verdureira, Todos votarem, eu vou abrir o painel. Vão conferir os votos. Mantido o veto. 20 votos, não, 5, sim. Discussão e votação em segundo turno ao projeto de lei 215, deputado Ircê Odrech. Institui o dia estadual do optometrista, na data em que especifica, em discussão. Não haveria o que quer discutir em votação, quem estiver de acordo permanece como se encontre, aprovado. Discussão e votação em segundo turno ao projeto 251, 2018, de autoria do deputado Ricardo Guidi. Confere ao município de Armazém o título de capital catarinense da Tilápia. Em discussão, não haveria quem quer discutir, em votação, quem estiver de acordo permanece como se encontre, aprovado. Discussão e votação em segundo turno ao projeto de lei 315,6, 2015, de autoria do deputado Patrício Desta. Altera a lei 10.309, de 1996, que institui a gratuidade para a realização de laqueadura, digo, laqueadura tubária e vasectomia, nos hospitais e maternidades públicas estaduais ou conveniados com o Sistema Único de Saúde, o SUS, e adota outras providências com emendas substitutivas global e discussão, não haveria quem discutir, em votação. Quem estiver de acordo permanece como se encontre, aprovado. Patrício Destro. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 99,6, 2018, de autoria do governo do Estado. Altera a lei 15.736, de 2012, que dispõe, define e disciplina a psicultura de águas continentais do Estado de Santa Catarina e adota outras providências em discussão, não haveria quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo permanece como se encontre, aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 274,3, 2018, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, declara de utilidade pública a Associação Esportiva Alto Feliz de Araranguá, em discussão, não haveria quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo permanece como se encontre, aprovado. Senhoras e deputadas, senhoras e deputadas, vamos colocar em votação o parecer proposta de emenda à Constituição 004.2.2015, de autoria do deputado Leonel Pavão e outros, que alteram o artigo 106 da Constituição do Estado de Santa Catarina e acrescentam o artigo 57 ao ato das disposições constitucionais transitórias para dispor sobre a escolha dos delegados-geral e a proposta da lei orgânica da Polícia Civil. Lembro que o parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi pela rejeição. O deputado Leonel Pavão requeriu para que o plenário possa deliberar. E, antes de entrar no debate, eu quero esclarecer que nós vamos, na hora que terminar o debate, colocar o parecer em votação. Ou seja, para rejeitar o parecer, tem que ter a maioria portando os votos. Não vai ser colocada a aprovação do parecer, mas sim a votação será pelo parecer com a deliberação no seguinte sentido, que a maioria terá que, para rejeitar, tem que ter a maioria. Feito esse esclarecimento, o deputado Maurício Pudillac com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu queria saudar o deputado Leonel Pavão, que é autor dessa proposta. Essa é uma proposta muito polêmica. E eu sei que o deputado Leonel Pavão foi procurado por alguns delegados, mas hoje nós tivemos, inclusive no sábado, eu representei essa casa, e o deputado Silvio Drevick, na sexta-feira, na abertura do encontro estadual dos delegados de polícia lá em Gaspar. E na Assembleia dos Delegados, eles concluíram por pedir para esse projeto não ir à votação. Eu, particularmente, sou contra o projeto, porque a segurança pública é uma área sensível. O chefe de polícia, o delegado, o comandante, se não estiverem dando conta da criminalidade e das suas atribuições, o governador tem que ter livre arbítrio para trocar, para mudar o chefe. O chefe de polícia tem que ter sintonia, as coisas têm que estar acontecendo. Acontece que sempre tem alguns delegados mais novos querendo virar chefe de polícia, ganhando ali uma eleição, daí vai a lista tríplice. A própria base da polícia civil, os policiais civis, eles são contrários ou querem ter o direito de votar, então, também. Porque essa eleição, como é proposta, seria só pelos delegados de polícia para fazer uma lista tríplice e dentro daquela lista o governador escolheria o delegado. Nós tivemos agora já a informação pelo novo governador que escolheu o delegado Paulo Coerich para delegado-geral. E já sentimos em toda a categoria uma aprovação ao nome dele. É um bom profissional, uma pessoa tranquila, serena, o delegado antigo conhece a polícia civil como um todo e, com certeza, será um grande delegado-geral. Mas, amanhã ou depois, se ele sair, o quê? Nós entendemos que o governo, o governador, tem que ter a livre possibilidade de escolha entre os delegados, claro, de preferência sempre, os mais antigos, para a chefia da polícia. Então, eu concordo, e os próprios delegados lá concordaram, com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça de ser contra essa emenda aí e que seja de livre escolha do governador ou o delegado-geral de polícia. Senhor presidente, me permite? Com a palavra o deputado Leonel Pavano. Primeiro, quero cumprimentar o Maurício Kudelak, até porque nós já conversamos bastante sobre isso e ele tem uma posição firme, clara, e nós respeitamos e até ele deu alguns esclarecimentos importantes. Mas eu queria aqui colocar o seguinte. Primeiro, senhor presidente, vou fazer uma explanação e depois quero saber como irá se proceder a votação. Depois. Primeiro o seguinte. eu não fui procurado por nenhum policial, por ninguém, para que eu retirasse o projeto ou para que votasse contra ou para que permanecesse como está hoje. Nenhum policial me procurou. Ao contrário, eu fui procurado por profissionais da segurança sugerindo um projeto de lei para que o futuro chefe de polícia não seja mais nomeado politicamente, que tem a votação das pessoas que lidam com as pessoas que lidam com as seguras, os policiais, e tem ali que tem que ter tantos anos, acho que é 15 anos de experiência, no mínimo, no mínimo. Tem que ter conduto, boa conduta, tem vários requisitos importantes no projeto de lei. A comissão entendeu em reprovar. No entanto, o Estado de São Paulo está fazendo o mesmo projeto de lei. Até eu falei aqui que algumas, alguns projetos nós apresentamos aqui e foi reprovado nas comissões e outros estados aprovaram. Aprovaram. Ou até o próprio ministério acabaram depois fazendo o que nós queríamos que aqui fizesse. como a mensagem de intempéries. Nós temos o ateliê aqui que obrigava a telefonia a nos avisar sobre as intempéries. Reprovou aqui. Mandei para o ministério da Defesa Civil e lá eles aprovaram. Hoje todos os telefones comunicam das intempéries. E nós perdemos aqui de mantê-la. Agora eu digo o seguinte. O que eu falo? Que nós queremos despolitizar esse setor da segurança. Porque o argumento do Skudelak é que teria que ter alguém de confiança, do governador. Então como é que fica as escolas que elegeram diretoras? E as escolas que elegeram diretoras? Não é da confiança da secretária? Não é da confiança do prefeito? São incapazes? Não vão fazer um bom prefeito? Ora, a onda Bolsonaro está aí. Despolitizar. Fazer alguém que tenha atitude. Vai que é pá, pá, pá. Não é assim? Vamos colocar aqui alguém que não tenha compromisso com o PMDB, com o PSDB, com o PT, com o PT. Vamos colocar alguém que tenha compromisso com a segurança e a própria segurança escolha. Aliás, e não vão escolher a pessoa para ser secretária. É três nomes. Indica três nomes. E o governador vai escolher um. Então, acabou, eu respeito o meu querido amigo Scudilar, que tem uma brilhante ideia, tem conhecimento, foi para mim um dos melhores chefes de segurança desse Estado que nós tivemos, mas eu estou colocando aqui o que a população tem dito nas ruas, porque diz que a saúde, a educação, a segurança está politizada por partidos políticos. E eu estou pedindo para que não aprovem o parecer da comissão, que não aprovem. E depois que aprovem novamente o meu projeto de lei. Mas, vamos respeitar, não fiquem estressados quanto a isso. Eu não estarei aqui o ano que vem e desejo que o novo governador faça um bom governo. Mas a minha contribuição eu estou dando. Não se estresse por isso. Obrigado. Presidente. A palavra é o deputado Luciano Terminante. Só a título de informação para esclarecimento na votação. Essa matéria é voto simples ou qualificado? Não, é votação simples, mas tem que ter quórum qualificado, ou seja... Então, eu peço conferência de quórum, por favor. Quando eu terminar a discussão, nós vamos fazer conferência de quórum, ok? Só a título de informação. Deputado Fernando Corujo. O que nós estamos discutindo aqui, salvo o melhor juízo, data vênia, para usar a expressão dos advogados, é a constitucionalidade. Me parece que o debate entre o deputado Pavão e o deputado Maurício Cujá foi no mérito. Mas aqui a discussão ainda, a priori, não estamos discutindo o mérito, é a constitucionalidade. É constitucional ou não esta emenda? Porque essa é a discussão. Para derrubar um parecer da Comissão de Justiça que foi pela inconstitucionalidade. Então, eu até pediria que o deputado Pavão, para mim poder formar a convicção, deputado Pavão Scudilac, argumentasse naquilo que nós vamos votar aqui, porque senão, no mérito, eu ainda não... é uma coisa posterior. Senhor presidente, pela razão, então. Pela razão. Muitas vezes aqui vieram projetos e de veto por ser inconstitucional. E nós aqui fizemos a vontade parlamentar. Se é constitucional ou não, precisaríamos que o governador depois vete o projeto. Para mudar para cá, não precisa nós aqui agir dessa forma. Aqui podemos dar a nossa opinião. E quando for para ser sancionado, o governador bota, inconstitucional. Aí nós aqui vamos aprovar ou não o veto do governador. Senhor presidente. A palavra do deputado Quirin de Nunes. Sinceramente, eu não vejo nenhum tipo de inconstitucionalidade nesse projeto. Afinal de contas, nós estamos mexendo na Constituição, no artigo 57, que fala sobre a questão dessa específica. A alegação é de que isso é livre escolha do governador. Mas nada impede... Então, se o deputado Manola for inconstitucional, então é inconstitucional o que o presidente da República faz com relação à lista tríplice que dá o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal não dá uma lista tríplice, deputado João Amin, para o presidente da República escolher um dos três? Então, como é que é esse negócio? Quer dizer que o presidente, deputado Adirce, o presidente da República pode utilizar deste artifício constitucional e nós não, nós não estamos tirando a prerrogativa do governador de escolher. Aliás, deputado Coruja, essa questão da escolha da lista tríplice, deputada Ada, é uma quase que... Tem a lei, mas é quase que se o presidente da República não quiser, ele não nomeia. Agora existe uma prerrogativa da escolha do presidente através da lista tríplice. O que o deputado Pavan quer é exatamente isso, que a classe se organize dando três opções e essas opções possam ser colocadas pelo governador. Então, eu não entendo, deputado Silvio, presidente dessa casa, da questão da inconstitucionalidade, porque se fosse inconstitucional, o presidente da República não poderia fazer a escolha do procurador-geral da República através da lista tríplice dado pelo Ministério Público Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Kennedy, respeito à sua manifestação, no entanto, eu estou colocando aqui uma decisão da Comissão de Constituição e Justiça, que, por maioria, que estavam presentes na final total, pelo que estou vendo aqui as assinaturas, nosso relatório consta da inconstitucionalidade. O que nós estamos fazendo é colocar em debate. Mas, antes de dar sequência, é visível, deputado Fernando Coruja, é visível a ausência de quórum suficiente. Eu não vou dar sequência no dia de hoje. Senhor presidente. Deputado Fernando Coruja, eu quero só concluir. Nós não temos quórum suficiente para deliberar, portanto, de nada vai adiantar nós continuar debatendo essa matéria. E temos outras matérias que podem ser deliberadas. Então, minha sugestão é que nós dê sequência no dia de amanhã ou na sequência, quando vossa excelência entender melhor, para nós dar sequência ao debate. Há concordância, deputado Sérgio Valduga, houve concordância, deputado Fernando Coruja, que, diante da ausência do quórum qualificado, nós vamos deliberar outras matérias e damos sequência oportunamente nesta emenda à Constituição. Obrigado, obrigado, senhores deputados, senhoras deputadas, agora sim nós vamos, discussão e votação em turno único ao projeto de lei 99 de autoria do governo do Estado. Desculpa, já votamos. Vamos para a pedida de informação. Pedido de informação 174, deputado João Amin, solicitando ao presidente da Casam informações acerca do contrato firmado com o município de Florianópolis para a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Em discussão, não haver no quinquedo discutir. Em votação, quem estiver de acordo, permanece como se encontra. Aprovado. Pedido de informação, 175, deputado João Amin, solicitando ao secretário da Educação informações acerca do número de cargos de professor redistribuídos pelo decreto 2025-2004, em discussão, não haver no quinquedo discutir. Em votação, quem estiver de acordo, permanece como se encontra. Aprovado. Pedido de informação, 176, deputado João Amin, solicitando ao secretário da Educação informações acerca do número de cargos efetivos preenchidos e vagos de professor na Fundação Catarinense da Educação Especial. Em discussão, não haver no quinquedo discutir. Em votação, quem estiver de acordo, permanece como se encontra. Aprovado. Moção 300, deputado Gabriel Ribeiro, cumprimentando o capitão Matheus Muniz Corra Dini e aspirante, o aspirante a oficial Guilherme Dal Igna, a aspirante oficial Bárbara Forthkamp, o terceiro sargento Lúcio Vitorino Córdoba e o terceiro sargento Maicon da Silva Taíde, os soldados Luciano Ovarco D'Angelo e Guilherme Pereira Gali e os bombeiros comunitários Sulivan Ramos dos Santos e Matias Martinelli pelo resgate realizado no município de Bocaina do Sul. Em discussão, não haver no quinquedo discutir em votação, quem estiver de acordo, permanece como se encontra aprovado. Moção 301, deputado João Amin, cumprimentando a Fundação Catarinense de Cultura pela passagem dos 40 anos de fundação. Moção 302, deputado Neudir Sareta, cumprimentando o presidente da colônia de pescadores Z35 do município de São Carlos pelos relevantes serviços prestados aos pescadores da região na busca da valorização da atividade do setor. Em discussão, havendo quem queira discutir, em votação, quem estiver de acordo, permanece como está. Aprovado. Aprovado. Moção 303, deputado João Amin, cumprimentando o doutor Rafael de Assis Horn pela eleição ao cargo de presidente da OAB. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem estiver de acordo, permanece como se encontra. Infelizmente, vou suspender a votação das demais moções, bem como da votação em bloco do requerimento de prioridade dos projetos de lei e dos parlamentares. lamento informar, mas nós dependemos de um quórum mínimo para deliberar esses requerimentos que são de prioridade dos parlamentares. como não há interesse, me parece, da grande maioria, esperamos que amanhã possa ser deliberado porque esses projetos não vão tramitar nas comissões e depois não há o que reclamar. reclamar. Portanto, eu vou apenas deliberar ou melhor, comunicar os requerimentos, que é só comunicação, que não depende de qual é o qualificado. Questão de ordem, senhor presidente. E vamos fazer um apelo para amanhã para que os parlamentares permaneçam no plenário, não é porque nós votamos vetos e depois não temos matérias para deliberar. O senhor tem a palavra. É isso, senhor presidente. Eu gostaria que o senhor fizesse esse apelo para que amanhã os deputados estivessem presentes até porque quem não buscou a reeleição ficaria prejudicado em função dos projetos e também depende da votação desses requerimentos para que entrem na ordem do dia para que sejam votados. Então, eu também aqui gostaria de pedir, senhor presidente, o apelo a todos os deputados que permaneçam amanhã no plenário para que, enfim, nós possamos votar esses projetos que são importantíssimos para o Estado de Santa Catarina. Então, queria, enfim, fazer coro com a vossa excelência. Obrigado. Temos que fazer um apelo aos líderes porque vai chegar o final do ano e nós vamos votar aqui em janeiro se continuar assim. Nós não vamos deliberar os nossos projetos que foram acordados, não votamos o orçamento, janeiro, poderemos estar aqui de volta. Espero que amanhã a gente possa se liberar. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. 918, deputado Mauro de Nadal, 920, Patrícia Dessa, 922, deputado Dissera de Incheide, 923 e 925, deputada Luciana Carminati, 928 e 931, deputado Antônia Guiar, 932, deputado João Amin, 933 e 961, deputado José Milton Schaeffer, 935, deputado Ircê Odrech, 939, deputado Cleiton Salvaro, requerimentos 952, 955, deputado Niu de Sareta, 956, deputado Marcinho Sopelso, 960, deputado Valmir Comim. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. 482, deputado Ricardo Guidi, 483, deputado Ismael dos Santos, 484 a 489, deputado Niu de Sareta. Fim da ordem do dia. Explicação pessoais. Não havendo mais nenhum deputado inscrito, esta presidência. Antes de encerrar, a sessão convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.